Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanRop, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, chegou segunda-feira, tá, então você tem aqui uma rotação nova em dúvida, com relação a alguns wireframes que estão à disposição pra você, e também você vai estar disponível aqui em algumas armas em carnão, encarnações em carnão, beleza? Pra isso você tem que fazer a jornada, tá gente, não esquece que você tem que liberar dúvidas, fazer jornadinhas pra ter acesso ao circuito, tá, então você vai ter tanto na parte normal, tá, onde você vai ter os wireframes, e quanto também, quando você liberar precoce de aço, vai ter as armas em carnão, que são muito boas, show? Então vem aqui, primeira vez, o que temos aqui no circuito, temos mesa, croma e atlas, qual que é o mais chato de usar, de fazer, na verdade? Mesa, você vai ter que farmar, você vai ter que farmar, ó, o mesa, olha como funciona, quer ver? Sempre eu falo pro pessoal, tem que vir aqui em cima, em invasões, tá, tem que ter, deixa eu lhe mostrar qual que é, Torid, Não, deixa eu ver uma coisinha se tem nessa jornada, aqui, peraí, cadê, cadê, eu acho que não tem não, né, você vai ter que clicar aqui, invasões, é, isso aqui não é, tem uma rotação, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, também não, isso aqui é de arma, e, quer ver? Ó, tá vendo assim, ó, coordenada nave mutalista, tá, você teria que fazer isso aqui, cara, você vai ter que fazer três vezes a missão, e depois você vai ter que fazer isso aqui, ó, entendeu? Você vai ter que fazer isso daqui, e com isso feito, você vai ter que matar o Aladvi, eu até esqueci onde que é, quer ver aqui, Aladvi, você tem que matar o Aladvi, quer ver? Vou até olhar no monitor aqui, porque é um processinho meio chato, pode entender, quer ver, ó, o que acontece, tem que ter aquele alerta, certo? Aí você vai matar três vezes lá o, fazer uma missão de assassinato, que eu vou pegar aqui o Neza, pra você ver, Neza, 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 Opa, não é o Neza, é o Mesa, 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 quer ver aqui, ó, até lembrar aqui, aquisição, né, ó lá, é, no marco a gente pega o BP dela, certo? É, Mutalistic, em Eris, assassinato em Eris, tá vendo aqui, ó, ó, tem que fazer a chavezinha também, né, então é em Eris, vamos lá voltar lá rapidinho aqui, ó, como funcionaria isso aqui, ó, você vai ter que vir aqui em Eris, Eris, Eris aqui, ó, então em Eris, tá, depois, cadê, aqui, ó, assassinato, Aladvi, você tem que ter marcado o número 7 aqui, o que que seria esse 7 aqui, pra você entender aqui, ó, tá, então eu teria que fazer o que? Eu teria que vir aqui, na forja, vou escrever mesa aqui, ó, acho que ia ser, vou escrever mesa, acho que vem, mesa, vem, não, tem que ser, achei Aladvi, 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 ó aqui, ó, tá vendo aqui, ó, assassinato, Aladvi, ó o que ele pede, essa coordenada, tá vendo, ó, aqui, nave, Mutalista, Mutalista, certo? Eu tenho que construir, ó, demorou uma horinha pra construir, tá vendo aqui, eu vou construir um pra você ver aqui, ó, eu tenho 10, tá, então aqui, ó, eu tenho 10 coordenadas, você viu lá, né, e eu tenho 7 chaves, pra dar um exemplo, tá, então eu teria que fazer o que? Olha como que é um pouquinho chato isso aqui, lembrando, né, então eu teria que vir aqui no alerta, certo, em invasões, em Plutão, né, dá um exemplo aqui, isso pode mudar, tá, faria 3 vezes a missão de assassinato, pra pegar uma coordenada dessa, fabricar na forja, demorar uma hora, vir aqui em Eris, né, vir aqui em Eris, certo, matar esse personagem, né, que é rapidinho pra você matar ele, pra ter a chance de levar uma parte da mesa, então você vê que realmente é complicado pra você, tá, Chroma e Atlas são tudo jornada, tá, jornada de jornada, vamos dar um exemplo, pra que eu uso o Atlas, certo, eu, né, O Atlas eu uso mais pra missão de sobrevivência, belezinha, o Chroma, confesso que eu uso ele ou pra matar algum boss, que é muito bom nisso, ou matar aquela, a exploradora, que é aquela aranha que fica passeando lá em Fortuna, tá, e a mesa eu uso bastante ela, pra poder fazer a missãozinha de farmar Ayas em Deimos, Porque a mesa, tá, ela tem uma grande vantagem, a ult dela, se você usar o modzinho que você pode andar com a ult, ela, além de você poder usar o shift, né, pra dar uma cambalhota, pra dar até mais rápido, Porque aqui você não usa o shift, pode até colocar o running guard nela, também funciona, desde que tenha um modzinho pra ela, certo, e lá, o bacana na missõezinha lá de Deimos, ela não destrói os casulos, tá, Porque é até melhor pra a missão progredir mais rápido, tá, pra isso teria que vir um mod, vamos clicar na mesa, show, então lembrando, o Chroma é jornada, e o Atos também é jornada, tá, Então infelizmente aqui, ó, vou até mostrar pra vocês aqui no meu outro monitor, pronto, jornada, cara, não tem jeito, vamos lá, Chroma, Chroma, cadê o Chroma, Cadê você, Chroma, aqui ó, Chroma, tá, se eu não me engano é jornada, tá, vamos tirar dúvida aqui, ó, Chroma, BP, né, o mercado compra BP, E depois vai ter que se fazer aqui a jornadinha, ó, ou vai vir dúvida, né, ou jornada, certo, e temos lá também quem? O Atos, né, o Atos, e a jornada também, o Atos é jornada? Eu julguei não, não acho que é jornada não, se lembrar, assassinato, ah não, assassinato do Golems, ó, ah, beleza, é, o Atos não é jornada não, gente, ó, você vai pegar o BP dele lá no mercado, certo, O Atlas BP adquirido completando a jornada, a, 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 a recepção de Jordas de Golem lá, tá, não é, não é no mercado o Atlas, Não tem como pegar o BP no mercado, cara, não tinha essa dúvida aqui agora, peraí, eu tinha certeza que o Atlas, você podia pegar o mercado no mercado, né, vamos dar uma olhadinha aqui, Você vai tirar essa dúvida, vem aqui no mercado, ó, vamos falar o mercado é esse aqui, tá, da nave aqui, ó, vamos colocar Atlas, Atlas, clico nele aqui, certo, posso comprar o diagrama dele, o BP não pode comprar o mercado, vendo aqui, ó, tá, porque se você vir aqui no croma, vamos ver croma, croma, clica nele aqui, não posso comprar também o BP não, hum, mesa, posso comprar o mesa aqui, mesa, vamos ver, Posso comprar o BP? O BP pode, tá vendo, ó, certo, as partes, você vai ter que fazer o quê? Matar o Divi, mas, né, como nós estamos aqui, a gente vai fazer aqui, vamos fazer, em dúvida, essa missãozinha aqui, tá, no circuito, Vamos ver se vai vir aqui o modzinho, ó, gente, escolher um dos três, tá, não tem que voltar atrás, vou escolher o mesa, né, a mesa, né, e aqui, vamos escolher o BPzinho dela, tem, ó, ó lá, ampliação, né, que é a quarta habilidade da mesa poderá se mover com uns 50% de sua velocidade enquanto a habilidade estiver ativada, Isso aqui faz o quê? Com a ult ativa, você pode andar, lentamente, mas pode andar, e pode usar o shift, com isso, quer ver que legal? Você pode montar uma build pro mesa com o running guard, porque aí você dá aquele, parte do shift, né, dá aquele rolamento, e ela fica invulnerável durante três segundos, também é legal, show de bola? Pra isso, fazer a missãozinha aqui, vai gastar uma hora e meia, tá, fazer aqui uma hora e meia, você pode comprar o BP no mercado, se quiser, uma hora e meia aqui, você faz mais ou menos a missãozinha aqui, show? E aí tem o Chroma lá, e também vai, agora vamos falar sobre o percurso de aço, o que está à disposição para a nossa alegria e a tristeza aqui, temos, olha só, a arma, temos a Torid, Temos uma arma dupla aqui, que é uma pistola, né, a Toxist, né, duplas, e cor duplas, meter e também átomos, capaz, sabe que eu não gostei, não achei ruim, só que assim, cara, com relação ao que está aqui, Se você não tem nenhuma das três, opa, desculpa, não tem nenhuma das cinco, né, das três, é que as duas são ótimas aqui, só sobrou três, né, é Torid e é a Toxist, tá, essas são as duas que você tem que pegar, são top, tá, então se você não tem essas armas, faça, que são muito boas, tá, as duas são ótimas armas, belezinha? Se você tiver, já tiver tudo aqui, capaz, eu não gostei muito da meter, gostei da Icor, a Icor, né, Icor dupla e da Átomos, gostei também, tá, mas faça essas duas aqui, se você tiver tudo também, conforme você vai liberando a nossa encarnação aqui, não encarnação, sei lá, você vai ter acesso também a outras coisinhas aqui, como o Rivens, tá, então, já tem essas armas, escolha dois Rivens aqui, ó, lembrando, se você fez a escolha, não tem como voltar atrás, tá, escolheu, confirmou, já era, tá, então essa semana aqui, ó, pega a Torid, tá, sem dúvida, sem soma de dúvida, Torid, uma arma top, beleza? Vou confirmar aqui, bonitinho, viu que aqui, ó, escolhi o que, ó, escolhi dois Rivens, tá, confirmo, a missão demora de 4 a 5 horas, 6 horas, às vezes, depende do que você pegar, tá, então você tem aqui, ó, no meu caso, eu peguei os Rivens, e no finalzinho, eu vou ganhar mais um Rivenzinho aqui, tô sem tempo de fazer isso, cara, confesso que eu sou, com pouquíssimo tempo, a DEA podia realmente fazer isso mais rápido, não deixar isso durar 5, 6 horas, agora, meu, meu, a gente tem um universo gigante no Rivens, fazer uma missãozinha aqui, no máximo, uma hora e meia, né, meia horinha pra eu pegar a mesa, vai, uma horinha na mesa, duas aqui, poderia ser, né, mas não, a gente gasta uma hora e meia lá, umas 4 horas aqui, e é complicado isso aqui, show de bola, tá, então é isso aí, gente, tá, tamo com mesa aqui, deixa eu mostrar aqui pra uma buildzinha da Torid, pra vocês, traga o vídeo de amanhã, tá, Torid com a Toxist, belezinha, e a Lívia, tô montando uma buildzinha da Lívia aqui, ó, dá pra fazer vários vídeos, tá, gente, montei uma aqui de corrosivo glacial, tá, aí você pode montar uma com magnetismo, mas basicamente, assim, o que acontece, a Torid, quando você dá tiro, né, que ela faz aquele, tipo como fosse um ping, né, ela pinga, ela rapidinho, ela já enche a barra dela, da, a arma da, isso aqui, ó, a evolução encarnou dela, tá, então deixei aqui, ó, com aspecto encarnado, aqui, fuzilado final, deixei, arremesso estendido, e no finalzinho, deixei limiar da sobrevivência, mas aí, depois a gente mostra rapidinho como funciona aqui, show? Aproveita também, nessa semana aqui, ó, dá uma olhadinha aqui embaixo, no fundo, da sua nave, você vai ter um fortalecimento, o que seria isso? Por um certo período, por uma semana, um desse personagem, o meu tem aqui, citrine, tem aqui a nova, e tem aqui, também, a proteia, então, por uma semana, esse personagem estaria embufado, então, pra isso, eu teria que sentar, digamos, ah, quero fortalecer a proteia, 200% de força e habilidade, forte, hein? Aqui, acho que seria legal, hein? Duração da habilidade, e chance de crítica de armas brancas, uia, 200%? Rapaz, interessante aqui, viu? Eu ficaria entre a proteia e entre a citrine aqui, mas acho que ele viria de proteia, hein? 200% de força, pra isso, pra ser ativado, tá, gente? Eu venho aqui, sentaria, pra poder, sentaria com a proteia e farei uma semana, tá? Depois que você usou, você vai fazer o quê? Lembra, né? Você tem que alimentar, oxe, eu tenho que alimentar o bichinho aqui, sem ver ele, perigo, é recurso, tá? Eita, deixa eu, deixa eu dar pra você aqui, o que que sendo? Tem mais aqui, esse bicho aqui, como, hein? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, pode ser aqui também? Pra você, que ele gasta recurso, tá? Tem mais, ixi, 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 deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui, tudo, velho, nossa vontade, anda um esporte e tal, sei, mais a um esporte, ixi, meu, rapaz, manter esse bichinho aqui, se lembrando, né? Ele só vai pedir recurso, assim que você usar, ai, ó, fiz um forno de carnecimento, entendeu? Fala com interconte, se você colocar, você não gasta, amar, pra retirar, gasta, aí assim vai, beleza? Ele não precisa vir aqui alimentar ele sempre, porque ele só vai pedir comida, né? Se você usar ele, que seria ou retirar algum atributo do personagem, ser fragmentos, né? Ou você subsumir, né Que é entregar um personagem aí pra alimentar ele E assim vai, falou gente, então é isso aí É um videozinho curtinho, tá lembrando, tá Estou com a nossa Mesa, não, estou com Onesa, rapaz, dá uma confusão Isso, o mesa E a Neza, tá, lembrando que Tá à disposição aqui, ó, Resurgência Prime Você troca Ayas, tá Farma Ayas e troca por Relíquias E Onesa, tá, tá indo embora Daqui 10 dias, tá, e tá voltando A atriz junto com a nova É isso aí, falou, deixa o like no vídeo, espero vocês Nossas lives, né, isso aí, rapaz, tem live, né Então a partir das 18 horas Na Twitch, mas hoje, como é uma segunda-feira Nossa live é simultânea Na Twitch junto com o YouTube Belezinha? Então a gente pode assistir aí A live se quiser, na Twitch ou também No YouTube, tá, e deixa o like no vídeo E é isso aí, gente, valeu, ou deixa o likezinho porque pode ajudar o canal Fortalecer a gente aqui, fazer mais conteúdo Agora, como eu estou Me organizando em relação ao tempo, a gente vai trazer bastante conteúdo Novo aí pra vocês aí, não só do A fêmea, mas também, também Eu estou devendo muito pro pessoal aí Os vídeos do Descendente The First Descendente, falou? Deixa o like no vídeo, até mais, valeu, tchau